Olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de O Brasileiro, prazer estar falando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver vendo este vídeo. Este vídeo hoje é rapidinho, bem curto, é só para falar com vocês a respeito de um método que eu descobri já há alguns anos atrás e venho usando até hoje para enviar e receber dinheiro do exterior. Eu estou na Europa, eu posso mandar dinheiro para o Brasil e vice-versa. Bem antes, em 2002, 2003, 2004, quando eu morei aqui em Portugal, eu só tinha duas opções, ou mandava pelo Banco do Brasil ou mandava pelo Western Union. Ambos saqueavam a reveria às contas de quem mandava o dinheiro. Você pagava alto valor para enviar, fazer uma remessa em valores. Então, a gente era refém dessas duas instituições. Ou você usava a conta do Banco do Brasil, ou a conta do outro banco que você tinha conta, que são cobradas taxas altíssimas, ou usava o serviço do Western Union, que é um atravessador do Banco do Brasil. Maravilha! Há dois anos atrás, resolvi voltar para Portugal e descobri através de um amigo na internet, que me indicou o TransferWise. TransferWise é um aplicativo, é um site de envio de remessas para o exterior. Tanto você pode receber, como enviar. A taxa é até oito vezes mais barata do que a convencional, do que a praticada pelo seu banco, ou pelo Western Union, ou outra instituição qualquer. Eu vou deixar o link aí embaixo. Você pode acessar através do link, fazer seu cadastro, e você vai ver. Você pode fazer simulação de quanto você mandaria em reais para euro, ou para livre, o que for. Você vai ter as opções de marcar, e você vai poder observar a diferença de taxas. É exorbitante. Então, no início, eu fiquei desconfiado. Pô, no aplicativo, mandar dinheiro, eu tinha que mandar cerca de seis, sete mil euros para cá. E, então, comecei fazendo os testes para ver se era verdadeiro. Mandei duzentos euros, depois mandei trezentos, chegou, mandei quatrocentos, chegou. Aí, peguei confiança e tudo chegou em dias. No máximo, três dias o dinheiro está na sua conta. Então, dê uma clicada abaixo. É uma dica legal para você. Gastar menos, né? Hoje, no dia de hoje, poder gastar menos é muito bom. Então, essa era a dica. Se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E até a próxima. Grande abraço! Se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal.